A Paixão A Paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo No seu longo ninguém para, ninguém para, ninguém para Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião Saudade pulou no peito, o sangue agitou nas veias A Paixão pulou pro jeito e me deixou na areia A Paixão é um touro bravo, um touro bravo, um touro bravo Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração, ela foi embora, eu fiquei no chão Segura, segura meu coração, nesse rodeio eu não fui pião Segura, segura meu coração, meu coração, eu fiquei no chão 연iei siap